Tu és Senhor de tudo em mim Procurei, não encontrei O mundo não me atrai mais Pois Tu és tudo pra mim Eu viverei só pra Ti Te entrego tudo o que sou O que há em mim Meu tudo em fim São para o Teu Não temerei Vou confiar Jamais serei o mesmo assim Procurei, não encontrei O mundo não me atrai mais Pois Tu és tudo pra mim Eu viverei só pra Ti Te entrego tudo o que sou O que há em mim Meu tudo em fim São para o Teu Eu viverei só pra Ti Te entrego tudo o que sou O que há em mim Meu tudo em fim São para o Teu Oh, no, no, no Come on Eu viverei só pra Ti Eu viverei só pra Ti Eu viverei só pra Ti Te entrego tudo o que sou O que há em mim Meu tudo em fim São para o Teu São para o Teu São para o Teu Eu viverei só Eu viverei só pra Ti 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 Obrigado por assistir.